O que você quer ter conquistado aos 30 anos? Eu acho que eu queria ter uma independência financeira com o meu trabalho, né? Uma realização do que eu escolhi como profissão, sabe? Eu quero primeiro é conquistar o meu espaço, o meu espaço de poder ajudar a minha mãe. Ah, eu quero ter conquistado, acho que algumas incertezas na vida que eu não tenho ainda. Eu acho que é uma estabilidade com que eu escolhi fazer para viver. Me sinto muito pleno, conquistei um autoconhecimento, um livro de autoconhecimento que me possibilitou ter tranquilidade para enxergar várias coisas que eu não enxergava na minha vida, na minha profissão. Acho que realizado não é a palavra, porque eu não me imagino realizado, assim, nesse sentido amplo, assim, mas fazendo o que eu gosto e enfrentando novos desafios e tal. Assim, que eu consiga ter ainda essa visão mais serena, mais paciente para as coisas, para que as coisas aconteçam no ritmo bem tranquilo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho